Música TC News, seu resultado é nossa marca. Música Para toda essa galera, vamos lá com informação a respeito da B3. Quais são os detalhes? Vamos ler com calma essa nota, porque fala de muitos números e é uma informação bem relevante. Vamos nessa, Câmara? Vamos lá, Vini. A B3 divulgou novas tarifas para os serviços no mercado à vista de renda variável. As cobranças vão ser definidas a partir do volume médio diário negociado no mês anterior por cada investidor. Essas tarifas serão válidas para este investidor por todo o mês corrente, independentemente do tipo de investidor. Na tabela atual, a tarifa é de 2,30 pontos base para o investidor institucional e de 3 pontos base para os demais. Na nova tabela, será de 2,30 pontos base para volumes diários e de 3 milhões de reais e 2,25 pontos base para valores acima desse patamar. Nas operações de day trade, a cobrança continua dividida em 12 faixas de valores, com a maior tarifa de 2,30 pontos base para os menores volumes, de até 200 mil reais. A menor tarifa, 0,95 pontos base, é voltada para volumes acima de 2 bilhões de reais. A diferença é, a tabela atual é regressiva e se baseia no volume médio diário negociado. A nova será progressiva com base no volume médio mensal. Já na central depositária, vai acontecer algumas mudanças, como a isenção da tarifa de manutenção de conta de custódia para investidores não residentes, início da cobrança da tarifa sobre saldo em custódia para investidores não residentes, alterações nos valores da tarifa sobre saldo em custódia para todos os investidores, e fim da cobrança da tarifa de manutenção de programas de depositário e receptes. Vini? Muito obrigado, minha parceira Camila Nascimento. Então, aqui, portanto, os programas que tocam ADRs, BDRs. Primeiro, quero te ouvir, meu parceiro Edu Marzbanian, no que toca os traders. Para quem gosta de fazer day trade, é o seu caso, você é um operador de curto prazo. Eu vou repetir aqui os números que a Camila muito bem apresentou. Na tabela atual, a tarifa é de 2,30 pontos base para investidor institucional e 3 pontos base para os outros tipos de investidores. Na nova tabela, será de 2,30 pontos base para volumes diários. Você percebe que não é mais o tipo de investidor que importa, mas a quantidade de negociação. Então, 2,30 pontos base na nova tabela para até 3 milhões de reais. E 2,25 pontos base para valores acima desse patamar. Nas operações de day trade, a cobrança continua dividida em 12 faixas de valores, com a maior tarifa de 2,30 pontos base para os menores volumes, de até 200 mil reais. Quanto menor o volume, maior a tarifa. A menor tarifa, que é de 0,95 pontos base, é voltada para volumes acima de 2 bilhões de reais. O que você acha, meu parceiro, enquanto trader, dessas mudanças, Edu? Olha, parece que tem uma melhoria para as operações normais. Eu acredito que, no geral, isso vai ajudar um pouco. A bolsa, aos poucos, vai sentindo que pode aparecer alguma concorrência. Então, não faria muito sentido onerar ainda mais o investidor. Mas eu vejo assim, nossa, uma mudança que vai fazer uma diferença muito grande no dia a dia. O Edson falou, olha, a B3 está aprendendo com a equipe do Haddad. Aí, já fica a opinião de cada um. Mas, de fato, a B3 está tentando melhorar suas margens. O Edu, enquanto trader, entende que não faz uma grande diferença para você que está aí do outro lado, investidor e investidora que gosta de fazer operações de curtíssimo prazo. Daqui a pouquinho, a gente vai ter a opinião do nosso Gabriel Junqueira, que é um investidor, um gestor. Então, olha mais para o lado fundamentalista da coisa. Daqui a pouco, o Junqueira conversa com a gente sobre esse tema também. Estamos conversando com o Junqueira agora. Quero te ouvir com esse olhar mais fundamentalista, Junqueira. É algo que faz preço, que deve tirar o sono dos investidores, ou não tem um grande impacto? Acredito que não, viu, Vini? Porque é uma notícia interessante, assim, a B3, ela dá uma otimizada na sua estrutura de custos, torna aí uma estrutura mais flexível e mais moderna. Eu acho que faz parte do processo que a Bolsa está tendo de tentar aumentar o número de investidores, tentar captar um volume maior. E é aí que, de fato, aumenta a receita e gera crescimento da empresa. Tem alguns pontos que são importantes sempre colocar. No ciclo atual de mercado, a B3 é um dos papéis que mais tem sofrido, porque essa falta de oferta de ações, essa falta de as emissões mesmo de renda fixa que tiveram um período ruim no ano passado, e tem tendo agora também com essa alta taxa de juros. Então, é um momento difícil para a Bolsa, né? A Bolsa viu ali uma expansão muito grande dos investidores, principalmente de pessoas físicas de 2016 até 2021, e aí agora ela está passando por um momento um pouco mais delicado, e acho que essas medidas, elas vêm aí para tentar fazer um turnaround, uma virada. Não sei se um turnaround é o termo certo para esse caso aqui, porque a empresa não está num processo ruim, mas ela está estagnada, né? Ela não está conseguindo crescer por motivos aí que muitas vezes não dependem só dela, e aí eu vejo como algo positivo, mas não que vá fazer muito preço assim no curto prazo, não, Vini. TC News. Seu resultado é nossa marca.